Gente, vamos seguir aqui com outras pautas. Nós já falamos sobre o fluxo de viagens de ônibus neste fim de ano, mas nos questionamos qual é que vai ser a expectativa de demanda no aeroporto de Terezina. O esperado é que 35 mil pessoas aproximadamente viajem entre o Natal e o Ano Novo. Confira. A expectativa é que cerca de 38 mil pessoas embarquem e desembarquem no aeroporto de Terezina entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro de 2024. Boa parte desses passageiros tem como destino o litoral piauiense, local que atrai muitos turistas para as festas de fim de ano. Neste período que compreende a sexta-feira que antecede o Natal e o primeiro dia útil de 2024, serão 288 operações de pouso e decolagem. Por isso, algumas recomendações são válidas para otimizar o tempo. A gerente do aeroporto, Ingrid Mimoso, orienta os passageiros quanto aos cuidados no momento de viajar. A gente orienta que os passageiros sempre façam seu check-in online, façam seu check-in com antecedência, cheguem no aeroporto com uma hora e meia, duas horas de antecedência, principalmente se esse passageiro irá despachar a mala. Então, é um movimento de passageiros que vão ou sair da cidade para visitar, passar o momento festivo com familiares que moram fora, ou esses que estão chegando também. Então, é uma orientação que a gente traz para o passageiro também, que vai embarcar, faça seu check-in online, identifique sua bagagem, sempre com aqueles tags, com seu nome, telefone. Então, fotografe, se for o caso, ir aqui enquanto espera dentro do terminal, não sair de perto de sua bagagem, sempre esteja ali dentro do seu campo de visão. E como é que vocês se prepararam para receber esse fluxo de pessoas mais intensos nesse período de fim de ano? A equipe está reforçada, existe uma equipe de atendimento dentro do terminal, uma equipe de agentes de segurança. Então, a gente está aqui preparado para poder a gente atender, acolher esse passageiro. O canal de inspeção está bem equilibrado também, para poder processar dentro do tempo, dentro do fluxo normal de embarque dos voos, para que não tenha nenhum percalço aqui dentro do terminal.